Esse é meu rio Divina Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Conhecida com seu bom gosto, visitou a loja Pana, lá do centro de Copacabana Indiano é com eles Esse é meu rio Conhecida a moragem para o gente carioca hoje Num clima totalmente diferente Nossa, eu não sei se eu estou na Ásia, se eu estou no Oriente Médio Ou quem sabe, vocês vão descobrir comigo? Porque olha só todo o clima Olha as joias Percebam as joias Sabe que ser mulher é ser gratificante, né? E poder colocar um bom brinco, colocar um anel Gente, esse bracelete aqui é um luxo Mas eu não vou contar para vocês onde eu estou, não Eu vou explorar junto com vocês onde a gente está Não sei se é no Oriente Médio, na Ásia Você vai chegar comigo junto Gente, o clima, estou sentindo até na Índia Gente, aqui você encontra tudo É impressionante como você bota um colar, bota um brinco, bota um anel Você se sente na Turquia Esse conjuntinho vem de lá, né? Aliás, eu descobri que as pedras são todas brasileiras São exportadas para lá As joias são feitas lá Depois elas vêm para cá Eu quero saber se isso é verdade, é verdade, Paulo? Tudo bom? Oi, Cida, você está boa? Tudo bem? Bom te ver E receber sua visita aqui Realmente as peças são todas feitas na Turquia Mas com pedras brasileiras São ágatas que são trabalhadas E trabalhadas à mão Feitas com uma base de prata E detalhes em bronze Com os brilhinhos e tudo mais Para dar esse tom especial Aqui na loja Onde é que fica o lado da Turquia? Você pode me dizer? O lado da Turquia, principalmente esse cantinho Ai, gente, olha Eu estou me sentindo Eu estou me sentindo Ai, Turquia Acabou a novela, mas eu estou dentro da Turquia, tá, gente? Aliás, percebam esse conjunto Eu vou agora trocar Você me ajuda a trocar? Esse conjuntinho que eu vou estar usando é? Tibé Tibé Tibete comigo não, hein? Vou para o Tibé, hein? Olha aqui, ó Gente, que delícia Olha Estou me sentindo Gente Ai, meu Deus Jesus Me segura, Jesus Segura Segura Chupa Ó Não sei porquê, mas eu queria apontar Essa aí é maravilhosa São blocos de prata Todos trabalhadinhos à mão Que depois levam apliques de coral Turquesa Como um mosaico de turquesa Como essas peças E é interessante Se você reparar os brincos Todos trabalhados à mão Se você olhar no detalhe Um acaba sendo diferente do outro Personalidade A quem veste, né? Com certeza Quem usa uma joia Única Malandro Não precisa Pode estar nua Mas se tiver de joia Ela olha Valoriza, gente Valoriza É lápis Lázuli É uma pedra do Paquistão E do Afeganistão Que é trabalhada na Índia E aqui, ó Essa galeria aqui Cheio de anel É muita coisa, gente Aqui não tem como não se divertir Como não comprar Até um presentinho Aqui são anéis variados, né? Esses aqui são de pedra brasileira Ai, que escândalo Ai, que escândalo Deixa eu botar isso aqui Que eu já fiquei louca Mas tem mais um detalhe Qualquer peça Nosso Orivis ajusta o tamanho Para o dedo da cliente Então qualquer peça que goste Nós fazemos sob medida Para o dedo da pessoa E se ela tiver uma ideia Tiver uma peça E você tiver a pedra Você pode mandar fazer para ela? Com certeza A gente manda lapidar as pedras E adaptar de acordo Com o gosto do cliente Quem quiser criar também Pode criar aqui com a gente Agora eu quero ir para a Índia, né? Ai, que... Esse anel É um escândalo, ó Deixa eu botar Essas aqui são as peças Em prata indiana Essa é a minha cara São anéis em prata indiana Sempre com pedras brasileiras Ou então em prata pura, né? Su, entre duas louras Tem sempre um bom segredo Esse segredo hoje Nossa, essa joia Essa combinação linda Ai, gente, eu fiquei louca Me conta Que linha é essa? Essa é a linha indiana Com pedras brasileiras Esse colar que você está usando É de cristal com onyx E nós temos todas as pedras Quartes fumê Cristal Citrino Praziolita Com todas as nuances Aquelas bolsas ali, ó Me parece que elas vieram da Índia São da Índia Não sei É isso? São São indianas Todas bordadas Gente, e bolsa não tem idade Para usar Qualquer mulher Com bom gosto Essa linha vende super bem No verão também Porque combina com tudo Ela é super despojada Tem todas as cores É assim Campeã de venda no verão Ai, eu não falei Onde é que fica O nome dessa loja E não falei o nome da loja Não falei onde fica Agora a gente vai Desvendar esse mistério Paulo Vamos lá fora comigo Me conta onde é que fica essa loja Vamos lá ver essa rua Que rua é? Vamos descobrir Vem comigo, gente Vem, vem, vem Ai, que vitrine linda, Paulo A gente está em que país aqui? Bom A gente está filmando Embaixo aqui É a parte da Índia São as joias da Índia Com as pedras brasileiras Aqui nessa parte de baixo toda É o quartzo rutilado O green gold Citrino O quartzo fumê O cristal de rocha Labradorita Opala Essa pedra aqui Não é uma pedra brasileira Mas é linda Aquela ali é uma safira amarela Essa pedra aqui é super chique É a labradorita Esses anéis aqui São de quartzo branco De cristal, né? Ali o onyx novamente Que nem esse que você está usando Qual a pedra Que a carioca mais procura? Você lembra mais ou menos? É difícil a gente dizer Cada época tem uma coisa Que procuram mais Mas curiosamente O cristal de rocha E a energia do cristal Sempre faz muito sucesso É uma pedra muito especial E vende sempre muito bem Emociona bastante Outra pedra que faz um sucesso incrível Que eu não sei porquê É a pedra da lua E outra que faz um super sucesso É a labradorita A labradorita é linda É tipo aquela azul É aquele azul furta-cor, né? Que tem um reflexo Tem um mistériozinho E acho que por isso Tem uma história, né? É isso mesmo Cadê a pedra da lua? Que está todo mundo querendo saber Onde está a pedra da lua? Está aqui A pedra da lua são essas peças aqui Que tem esses anéis Essas pulseiras Aquele colar ali Que é a pedra da lua Misturado com pérola e cristal E a pedra da lua Ela tem um brilho Ela dá um jogo de cor Que sempre chama muita atenção E emociona as pessoas Especialmente Ela tem uma tonalidade Furta-cor Então não é um branco liso, né? Ela tem toda uma energia Um mistério Que faz dela uma pedra especial Essas peças do Tibete Realmente elas têm uma energia Especial em função Da maneira que elas são feitas É um trabalho todo Feito à mão No Tibete E no Nepal Em fábricas pequenas Familiares E cada peça É única Da sua própria maneira Porque são bloquinhos De prata Que vão sendo trabalhados Até ganhando a forma E com os apliques de pedra Eles trabalham principalmente Com coral Turquesa Alguma coisa de âmbar Alguma coisa de lápis-lásuli Algumas conchas indianas Que vão para aquela região E tem uma energia Um brilho Um trabalho todo especial Que fazem delas Peças únicas e maravilhosas E pedra Pedra atrai o que é bom E também, ó Não deixa chegar em você O que é ruim, né? Sabe disso, né? Todo homem Toda mulher Todo mundo tem que ter Uma pedra em casa No dedo No pescoço Não, olha Ó Música 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 Esse lugar aqui Vocês estão reconhecendo Essa esquininha aqui Onde é que a gente está? Vamos virando devagar ali, Paulo Vamos lá descobrindo Onde é que a gente está Gente, a gente está No coração de Copa Né? Então, aqui a gente está Na Figueiredo Magalhães Entre a Nossa Senhora de Copacabana E a Barata Ribeiro E o nome da loja Que a gente está contando Para vocês Invadindo Levando Para tua casa Um bom gosto Muito grande É exatamente Está aqui, ó Vem comigo Vem comigo Pana Gente, essa loja Ela fica tão bem localizada Que se você tiver a pé Você chega Se você tiver de metrô Você chega Se você tiver de ônibus Que agora está meio confuso Negócio de passeata De Você também chega Paulo, ó Esse nome Pana Surgiu da onde? Bom Pana quer dizer Esmeralda em Hindi Em quê? Em Hindi A língua que se fala na Índia E é também O nome de uma cidade E também é o nome De uma família lá Muito amiga Muito conhecida E muito respeitada Que nos honra muito Em utilizar o nome dele E participar junto com eles São nossos fornecedores Amigos Família Parentes São tudo Para nós Lá na Índia E a nossa grande base E inspiração Para o trabalho Agora Só tem essa loja aqui Ou tem outras? Nós temos atualmente Cinco lojas Tem essa daqui Uma loja em Ipanema Em 330 Da Visconde de Pirajá No shopping De Botafogo Botafogo Praia Shopping Uma no centro da cidade Na rua Miguel Couto 35 E a última agora É do Nova América Em Del Castilho Bom, essa loja Ela hoje Ela reúne Bom gosto Qualidade E claro Peças exclusivas Né gente? Porque a mulherada Gosta De... E o preço O preço é super acessível Ah, não pense que é caro não Porque a loja tem que ser Bonita pros olhos E boa pro bolso Tá? Vem comigo Esse é meu rio Tchau 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 Tchau